Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Tocha Olímpica passou pelo município de Guarulhos, na Grande São Paulo, no sábado. E a Bia Martins, da ONG Olhar de Bia, uma querida que faz matéria sobre projetos sociais pro Revista da Cidade, teve o orgulho de conduzi-la. A nossa equipe acompanhou essa emocionante experiência. Olha só. Oi, gente! Hoje eu tô muito feliz. Pra mim é um dia incrivelmente marcante, porque eu fui escolhida pra ser uma das condutoras do revezamento da Tocha Olímpica no Brasil. Aqui na minha cidade, Guarulhos, e você vai conferir agora, com exclusividade, na Revista da Cidade. A Tocha Olímpica é uma tradição antiga. De 90 a 100 dias antes de cada edição dos Jogos, a chama é acesa nas ruínas do Templo de Era, na cidade de Olímpia, na Grécia, onde tudo começou. Uma vez acesa, a chama é levada por meio de tochas, em um grande revezamento até a cidade sede dos Jogos, que este ano acontece no Rio de Janeiro. A chama saiu de Brasília no dia 3 de maio. Já percorreu várias cidades brasileiras e hoje, dia 23 de julho, está em Guarulhos. As pessoas que participam desse revezamento têm a missão de envolver todo o país no clima dos Jogos. E você sabe como os condutores da Tocha são escolhidos? São pessoas que fazem a diferença, seja no esporte ou em suas comunidades. No meu caso, tive a honra de ser eleita pelo trabalho que realizo há muitos anos com a ONG Olhar de Bia. Gente, a Bia está chegando, a Bia está chegando! Oi, gente! Acabei de sair do ônibus, então está emoção aqui, todo mundo aqui no Bosque Marca, em Guarulhos. Então é uma emoção muito grande, estou muito ansiosa e vou carregar a tocha daqui a alguns minutos. É a música! A tocha, gente! E pra vocês... Gente, foi mega emocionante. Então desde quando eu saí daqui da prefeitura até o caminho, todos os condutores lá dentro do ônibus, todos nós conversando. Foi muito emocionante. E quando chegou a minha hora, eu me senti a estrela. Então foi muito legal, porque quando desci, todo mundo, conseguindo a atenção pra todo mundo, tirando foto. E quando eu peguei a tocha, quando eu peguei aquela chama, foi uma coisa que eu nunca vou poder explicar na minha vida. Foi uma sensação maravilhosa, poder correr as ruas da minha cidade, carregando outro símbolo olímpico. Então aquela tocha, foi aquele momento, era só eu que estava carregando a tocha. Quando eu cheguei, voltei pro ônibus, chorei, me emocionei, gritei. Foi muito legal, é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da minha vida. E eu queria agradecer imensamente o pessoal da Revista da Cidade, porque não é a primeira matéria. Então, minha equipe de verdade, então já faz alguns anos, esse pessoal tá sempre comigo. Um pega de casa, o pessoal desde a Gazeta, o pessoal maravilhoso, desde sempre. Então vocês fazem parte da minha história, vocês me construíram o que eu sou agora, a trajetória da comunicação que eu quero seguir. Muito obrigada. E todo mundo do Olhar de Bia, todos os nossos voluntários, o Exército do Bem, as pessoas que apoiam a nossa causa, são por causa de vocês que eu tô aqui hoje. Não tô carregando essa tocha em nome da Bia e do Olhar de Bia. Em nome de todos vocês, todas as pessoas que fazem o bem. Beijo. Ai, Bia, que linda. Bom, eu tive que crescer praticamente. É um prazer ter você aqui com a gente, representando o Revista da Cidade, segurando a tocha Olímpica. Eu sei, nós nos emocionamos juntos aqui. Aliás, tudo que você fala, realmente toda essa trajetória na comunicação que você tá seguindo, a gente tá acompanhando, você é a nossa menina prodígio. Um beijo da tia Marise.